E aí família Locklândia, vamos ajudar o canal a chegar a 1 milhão de inscritos? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e depois clique no sininho. Isso vai ajudar pra caramba. E também não se esqueça de sempre deixar aquela voadora no like. Falou! Ai caramba, finalmente a gente chegou. Foi uma viagem muito longa. A gente veio lá da Vila da Água do Norte até essa Vila da Água do Sul. Eu pensava que tava extinta, segundo o rei lá. Ô Flash, não parece que tá extinta. É, pelo que eu vi isso não. E aqui é muito mais frio, pelo que eu soube. As regiões do Sul são os lugares mais frios. Ai caraca. Ai, pior que parece mesmo que tá muito frio. Caramba, tem um monte de pessoal estranho ali. Ó, tem um monte de pessoal. Aquela velha ali. Velha coisa de uma. Aquela mulher muito bonita. Ô Flash, olha pra mim. Aquela velha que a gente tá falando, aquela ali, aquela mulher ali de roxo, é isso? É, exatamente aquela, aquela deusa de tudo. Ô Nitro, cadê o Nitro? Ele tava aqui agora. Nitro. Nitro. Que que foi lá? Que que você tá fazendo aí? Que que você tá fazendo aí dentro da casa dos outros? Tá daí? Me esquentando junto com o Joey. Ô Nitro, a gente tá num lugar desconhecido. Falando nisso. Como é que você trouxe o Joey sem eu ver, na viagem toda? Ué, eu guardei minha mochila aqui, ó. Você guardou dentro da sua barriga. Tu comeu ele e deve ter cuspido. Ai. Foi isso mesmo. Ô Flash, mas aquela mulher ali é uma velha, aquela ali de traje. Velha coisa nenhuma. Aquela mulher é muito bonita. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar com essa molequinha enquanto isso. É, nossa líder está na espera de vocês. Ainda bem que vocês chegaram logo. Ué, ela tá na espera. Ah, é verdade. O rei falou que aqui era importante. Que tava planejando uma batalha contra a Nação do Fogo. Ué, mas estranho. Que batalha é essa aqui? Tem quatro pessoas só na vila. Uma mulher ali. Quatro pessoas. Ô Flash. Tem pouco soldado. Então, no caso, ele tá confiando na gente pra tentar dominar a Nação do Fogo, né? Então, a gente tem que treinar bastante. Não, mas como que vai confiar em mim? Eu não sou nada. Eu não sou o Zenigain. Mas se bem que eu sei usar o fogo e a água, será que eu sou o... Loki, você não é o Zenigain, não. Você é o Avatar. Mas o que é isso, o Avatar? Ô Nitro, ele fala tudo que o Avatar. Ele vem na veste todo. Você é o Avatar. Você é o Avatar. Você é o Avatar. O Avatar não é eu, não. Ô, Loki, a única coisa que eu lembro de Avatar é aquele negócio lá do PC lá que você fazia um Avatar lá no joguinho. Só esqueça. É, ué, exatamente. A gente só ficava lá na cabana, caçando, eu e Nitro. Não é isso que eu tô falando, não, pessoal. Avatar é aquele que domina todos os poderes das nações, entendeu? Tá falando todos os elementos do terra, fogo, água e ar. É isso? Os quatro? Exatamente. Você consegue dominar tudo. Pelo que eu acho, sim, né? Porque até agora você conseguiu dominar o do fogo e da água. Então, eu acho que você realmente é o Avatar. Mas onde é que eu posso saber? O Otaski, mano. Onde é que eu posso saber isso? Tem algum lugar especial pra eu ter certeza? Olha, Loki, pelo que eu lembro, tem um templo onde ficam meio que uns caras espirituais, que eu me esqueci o nome. Eles vão testar você e ver se você é o Avatar. E se você conseguir dominar o poder do ar, o grande poder do ar, você consegue virar o Avatar, entendeu? E você vai saber. Eu tô achando meio bizarro essa história toda. E, Nitro, por que você tá com a bunda no fogo? É porque a minha bundinha, você pode perceber que ela não tem calça. Eu tô esquentando a minha bunda. Tá. Meu Deus do céu, tá? Será que ela é a líder, aparentemente? Ela é a velhinha que tá no centro? Vamos falar com ela. Tudo bom, senhora? Olá. Nossa vida está sendo destruída pela Nação do Fogo. O barco deles tá por aqui perto. Eles pegaram uma chave muito importante. Ache por gentileza. Caramba, a gente já veio aqui pra trabalhar. Ok, moça, eu irei pegar pra você. Não. E rei... Loki, sai daqui. Eu vou pegar pra você, tá? Não se fique com medo, não. O Flash tá apaixonado, Nitro. Você não sabe o que tá se metendo, moça. Não faz isso, não. Sai daqui. Pior que é verdade. Ele é um velho muito feio, tá? Vamos encontrar esse barco e tentar pegar essa chave que parece ser importante. Pra ter avisado o rei da nação lá da Água do Norte. Pra avisar pra gente. Porque deve ser muito importante. Porque o lugar é muito longe daqui pra lá. Eu não sei nem como que eles se comunicaram. Deve ter sido o pinguim. O pinguim viajante mandando mensagem. É tipo o pinguim correio, deve ter sido. Não é possível, porque aqui não tem outro meio, sabe? De se comunicar. É, então. Eu não sei também. Ó, vamos pra lá então. Vamos tomar cuidado, porque a gente nunca lutou contra a Nação do Fogo. A gente nem sabe o que eles são capazes. A gente encontrou o barco aqui. E olha que barco grande. E ele é realmente da Nação do Fogo. Olha só, tudo vermelho. Eu tô vendo duas pessoas ali na frente. Aparentemente... Meu Deus, eles olharam pra cá. Caraca, o cara tá com uma caveira na caveira. O que é isso, gente? Não, Nitro. Já começou atacando ele, então vamos embora, então. Vamos embora. O Nitro já mostrou a gente. Vou congelar. Boa, boa. Você meteu bomba neles? Botei bombona neles. Vai, pega ele. Boa. Ó, gente. Eu não sei se o pessoal lá de cima deve ter escutado a gente. Provavelmente escutou, porque eu taquei uma super bomba. Vamos subir devagarinho e vamos pegar eles lá em cima na encolha. Vai. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Ai, caramba. Eles já descobriram o que a gente tá aqui. Meu Deus, eu caí do barco. Tá, eu tô voltando. Meu Deus, ele vinha em cima de mim. Deixa eu tacar a bola nele. Socorro. Eu tô... Pessoal, eu tô meio que atrapalhado aqui. Eles tão me empurrando aqui no meio do gelo, gente. Me ajudem. Eu tô aqui. Eu tô atrapalhando ele. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Tô tacando com a bola de fogo. Batei eles com a bola de fogo. Boa. Nitro, tem um atrás de você. Peguei. Boa. Acertei. Boa, Nitro. Chega nele. Chega nele. Boa, Nitro. Pega ele. Tá me confundindo. Eu sou o velhinho. Ah, você é o velhinho. Desculpa. É. Eu tô aqui aí em cima. Desculpa. Desculpa, velhinho. Você tá aqui fazendo... Ah, Nitro, você... Você tá comendo enquanto a gente tá fazendo as coisas. Meu Deus do céu. Nitro, toma cuidado. Laki, preocupa não. Não, eu sei meus poderes e derrutei em todos eles. Ah, e agora? Como é que a gente vai subir aí que a escada quebrou? Calma aí que... Nossa, pior que é verdade. Boa, boa ideia. Tá, deixa eu subir aqui. Pronto. Caramba, a gente matou todo mundo do navio? Ou tem mais alguém? Tem um cara lá em cima. Tem um cara ali, velho. Vai atrás dele você, Flash. O navio tá pegando fogo, Laki. Vai. Vai, mata. Ai, meu Deus. Não, o Flash vai morrer pro único... O Flash vai morrer pro único domador de fogo aí. Tá, ó. Gente, eu não sei onde tá a chave. Pode estar em qualquer lugar no navio. É bom a gente procurar. Aqui tem um negócio de fruta. Por que o cara carrega fruta? Tem uns baú aqui, mó nada a ver. Olha aqui o mastro. Esse mastro tá meio estranho, né? Cadê a rodinha aqui pra girar as coisas? Eu não sei. Ah, deixa eu te falar. É o que eu quebrei quando eu tava batendo com eles. Meu Deus do céu. Ó, pode ser que a chave esteja dentro da sala do capitão. Falando isso, cadê o capitão? Eu também não sei. Será que ele tá aí? Nitro, para de quebrar. Deus do céu. Para com isso, Nitro. Tem um piano. Gente, por que tem um piano? Tem um anelzão aqui. Esse anel deve valer dinheiro. Vamos pegar, gente. Vamos pegar pra gente vender depois, Nitro. Pra gente ganhar dinheiro. Me dá, me dá, me dá. O que é isso? O velho que é velhinho. O velho também é safado. Não, me dá aí que eu vou dar... Achamos a chave. Deixa eu ver se é essa mesmo. Deixa eu ver se não tem nenhuma outra, né? Deixa eu olhar. Aqui não tem nada. Tá, gente. Eu acho que é essa chave mesmo. Tá trancado aqui, Loki. Então, exatamente. Por isso que eu falei que aqui não tem nada. Vamos explodir isso aqui logo. Ai. Não, Loki. Me dá o anel que eu quero dar aquela amada lá que eu encontrei. Deixa eu voltar. Que anel, Flash? Esse anel aí que você pegou, eu quero dar aquela mulher lá da nação da água. Então, isso que eu tô achando muito estranho. Ela pede um anel pra gente. A gente vai dar um anel sem perguntar pra ela o que esse anel faz. Duvido, hein. Eu não vou dar anel nenhum. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá e ver como que eles estão. Porque a gente acabou de atacar... Nitro. Oi. Para de escolher as coisas. Não, eu vou quebrar esse... Isso basta. Então, vamos botar fogo no barco deles. Porque provavelmente o capitão não tá aqui. Quando o capitão deles voltar, eles vão ver que ele está aqui no pedaço. Que o novo avatar sou eu. Tá ligado? É isso que a gente vai falar. Então, bota fogo em tudo. Bota fogo. Deixa eu tacar fogo. Acho que isso aqui não consegue pegar fogo. É só bola de fogo mesmo que pega. Vocês não estão tacando fogo em nada. Eu só tô falando. A gente, no caso, não taca fogo, né? A gente taca bolinha de terra. Só isso. O Nitro fez uma super torre. Aqui pra atrapalhar, ó. Bota fogo na bandeira. Porque a bandeira é o negócio do dele. Não, já tá aqui fogo pra caramba. O Flash tacou também umas bolas de pedra. Tá, vamos voltar pra lá. Ih, tem um cara aqui ainda. Pega ele. Sai, 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 tchau. Ele tava dormindo, tava descansando. Tá, gente. Vamos voltar pra lá. Pra vila e entregar a chave. Não vamos entregar. Vamos perguntar primeiro pra ela o que ela quer tanto dessa chave. Porque ela mandou a gente numa missão muito perigosa pra pegar uma chavezinha simples. Que nem tem nome bonito. Só tá aqui. Então, deve ser uma chave simples. Então, eu tô muito curioso pra saber o que essa chave faz. O que ela... Por que que ela é tão importante assim? E, Nitro, sai da água. Você é um urso de pelúcia. Aí, vai ficar todo molhado. E você é um robô também. Esqueceu? E lava, papai. E lava o caramba. Meu Deus do céu. Vamos voltar.